Imagina só Se o orgulho matasse você tava enrolada Não vai te saudar e mais assume que tu quer me dar Venta me atingir com indireta mal formada Que dó Se tiver uma brecha no escurinho É só chamar assim Não vai pedir receio pra mim Não vou negar Sou Matheus Sou Matheus Se tiver uma brecha no escurinho É só chamar assim Não vai pedir receio pra mim É uma brecha na internet Não vai pedir receio pra mim Eu tô sempre sabendo Só chamar assim Não vai pedir receio pra mim É só chamar assim E ae DJ JTV da SM, moleque doido ta ligado Daquele jeito assim ó É o ninho que chega em base da shock no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não não aproveito o pico eu te botar E eu to com pressão Então hoje eu sou mais cara na rapa ou matar Brota aqui ae DJ JTV da exploita Sim faucet Você ta curtindo paredão 2 dias Maggiura Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama São Mateus, são Mateus Boa noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonou Que nós é bandido e não se apaixonou Boa noite você tem pra mostrar que me ama Boa noite você tem pra mostrar que me ama Barulho só noidona, barulho só noidona Se é o matizão tu quer pedir tom-doma Barulho só noidona, barulho só noidona Se é o matizão tu quer pedir tom-doma Barulho só noidona, barulho só noidona Se é um matizão, tu quer piquitonô Mabarul, sou doidona Se é um matizão, tu quer piquitonô Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se top você tá sagrado, duvido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar pra machucar Tô largado, meu pé fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aê novinha, tu tem que entender que tem várias Muitos que você é, basta você esperar Que você vai ter, basta você esperar Pra que você vai ter Mas me liga depois que eu tô Ocupado que tem uma cachorra aqui de pato Eu vou botar, caralho Me liga depois que eu tô Ocupado que tem uma cachorra aqui de pato Eu vou botar, caralho Sentando pra caralho Vem cara fechada, bigode firminho Com cabelinho na régua Pijola na cinta, porta no rádio É o tipo de cara que ela não nega Vou mandar um papo pra ela Jb, papo pra ela Joga a calcinha de lado Que vai piroca na Cala, senta, senta Trepa, trepa, trepa E vem sentando pro jota Famoso, bem da pé Cala, senta, senta Trepa, trepa, trepa E vem sentando por dois W Porque eu sou criado de fato Cala, senta, senta, trepa, trepa Não, 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 não Sou mais que eu vi A pouquinho, sou mais que eu vi Sou mais que eu vi A noite ela sai E se pega no GPS pra endereço da favela Safado não é demais Não presta a cabeça de vez a frota com a direita Então J.K.K., 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 J.K.K. J.K.K.K. J.K.K. J.K.K., J.K.K. J.K.K.J.K. É o DJJV do SM Aaaaaaah